Grande Prêmio Brasil 2005 Jockey Clube Brasileiro, 40 anos da TV Globo. Vamos à partida. E ver que nível cá por fora. Tudo pra... Atenção! Foi dada a partida para o Grande Prêmio Brasil TV Globo, 40 anos. Pestanita toma a ponta, ele vai para um corpo levantar. Para Velodrome, correndo em segundo, Deuteronômio, em terceiro, Pestanita, ponteia. Cruza um espelho na primeira passagem, Pestanita tem a ponta com curva de vantagem, Deuteronômio, correndo em segundo, eles vão contornando a curva do relógio. Na ponta, Pestanita, mantendo um curva de vantagem, Deuteronômio, correndo em segundo. Em terceiro, corre Velodrome, avança por fora, avança por dentro, Deuteronômio, ponteia, Pestanita, mantendo um curva de vantagem, Velodrome, corre na terceira colocação. Em segundo, corre Deuteronômio, na quarta colocação, vários corpos sinistro. Em quinto, aparece Jubilá, sexto, Titiolino. Em sétimo, corre Girafinha, oitavo, Povra Negra, e nono, Ivio Knivel. Em décimo, corre Gorila. Eles vão cruzando a seta dos mil e quatrocentos metros. E Pestanita tem a ponta, cabeça de vantagem, Deuteronômio, corre em segundo, vários corpos. Velodrome em terceiro, vários e vários corpos de vantagem. Velodrome em sinistro, corre em quarto, o Jubilá, em quinto, Titiolino em sexto, Girafinha em sétimo, Povra Negra, oitavo, em nono, corre Ivio Knivel. Em décimo, Gorila, em décimo primeiro, Paparaz, em décimo segundo, em Tocava de Ouro, Pototó, corre em décimo quarto. E os animais vão cruzando já a seta dos mil e duzentos metros. Sinal, Pestanita, ponteia para Deuteronômio, correndo em segundo. Pestanita tem um corpo de vantagem, meio corpo de vantagem, pescoço de vantagem. O Deuteronômio avança por fora, vai tentando a primeira colocação, vários e vários corpos. Velodrome, corre em terceiro, eles tiraram vários corpos na frente. Velodrome, corre em terceiro, vários e vários corpos de vantagem. Os Trinistro aparecem na quarta colocação, aparecendo Girafinha em quinto, Gilblás em sexto, em sétimo, lá por fora. Ivio Knivel, ao se aproximarem da curva de chegada do Grande Prêmio Brasil 2005, TV Globo, quarenta anos, contorna uma curva de chegada e entram pela reta final. E Pestanita tem a ponta com dois corpos de vantagem, Deuteronômio, corre em segundo. O Velodrome avança por fora, o Velodrome vai tentando a segunda colocação. Pestanita, ponteia, mantém dois e três corpos de vantagem. O Velodrome passou para segundo, em terceiro, corre Deuteronômio, em quarto e Bicnível. Na ponta, Pestanita, mantém dois, três, quatro corpos de vantagem. Velodrome corre em segundo, em terceiro, lá por dentro, Deuteronômio, em quarto, sinistro. Na ponta, Pestanita, Velodrome avança por fora. O Velodrome vai tentar a primeira colocação, botou do lado, emparelhados, cabeça a cabeça, cruzam a faixa final, primeiro Velodrome, segunda colocação para Pestanita. Vamos aguardar.